Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo brincar E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo pinta Todo dia tem a hora da sessão, coruja Só entende quem namora, agora vambora Estamos, meu bem, por um piso, pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz Pro mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz E essa é a vida que eu fiz Pro mundo inteiro acordar e a gente dormir Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando o vagão, bora que a outra lhe lua e vem dos seus quadrinhos Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente o teu piso Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz E essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Todo dia é dia e tudo em nome do amor Ah, essa é a vida que eu fiz Procurando o vagão, bora que a outra lhe lua e vem dos seus quadrinhos Nadando contra a corrente Nadando contra a corrente Só pra exercitar Todo músculo que sente Me dê de presente o teu piso Pro dia nascer feliz Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir Dormir pro dia nascer feliz Essa é a vida que eu fiz O mundo inteiro acordar e a gente dormir O mundo inteiro acordar e a gente dormir Me dê de presente o teu piso Pro dia nascer feliz O mundo inteiro acordar e a gente dormir O mundo inteiro acordar e a gente dormir O mundo inteiro acordar e a gente dormir